Em uma noite tranquila, um departamento de polícia recebeu uma ligação de um zelador de um jardim público fechado. O zelador relatou que havia visto uma figura suspeita entrando sorrateiramente, mas ele admitiu que poderia ter sido um engano. Mesmo assim, um policial foi investigar e dar uma olhada no parque. Você consegue descobrir se o zelador tinha razão? Sim, parece que realmente havia alguém no parque. Veja, há placas dizendo para não andar nos gramados, mas a grama está pisoteada. Então alguém esteve lá. À noite, um detetive recebeu uma ligação do proprietário de um restaurante em pânico. O proprietário alegou que uma grande soma de dinheiro havia sido roubada naquela noite. O detetive correu para o restaurante e interrogou os funcionários, o garçom, o chefe e o faxineiro. O garçom disse, eu estava ocupado pegando pedidos quando ocorreu o roubo. O chefe afirmou, eu estava na cozinha preparando as refeições, não vi nada. O faxineiro declarou, eu estava do lado de fora fazendo uma pausa e dando um telefonema. O detetive soube imediatamente quem estava mentindo, quem era e como ele descobriu isso. O detetive percebeu que o faxineiro estava mentindo. Ele alegou que estava do lado de fora quando o furto ocorreu, mas o detetive percebeu que estava chovendo muito naquela noite e que não havia nenhuma área protegida do lado de fora para fazer uma ligação telefônica. Portanto, seu álibi cai por terra. O cara deve ser o culpado. É Natal e as pessoas ganharão presentes. A Jane também ganhou alguns presentes da sua lista de desejos. Todos eles estão embrulhados em papel vermelho, com exceção de dois. Todos estão embrulhados em papel dourado, com exceção de dois. E todos estão embrulhados em papel verde, com exceção de dois. Quantos presentes a Jane ganhou? A Jane ganhou três presentes. Um embrulhado em vermelho, um em dourado e um embrulhado em papel verde. Estamos em dezembro e os elfos estão trabalhando mais intensamente neste mês, fazendo brinquedos para as festas de fim de ano. Três elfos levam três horas para fazer três brinquedos. Quanto tempo seis elfos levarão para fazer seis brinquedos? Se três elfos levam três horas para fazer três brinquedos, isso significa que um elfo leva três horas para fazer um brinquedo. Portanto, se houver seis elfos e a meta for seis brinquedos, eles também serão feitos em três horas. Ok, para decifrar os próximos enigmas, você precisará pensar fora da caixa. Será que você consegue? Vamos conferir. A Emily costuma ter experiências estranhas. Ela frequentemente vê pessoas e coisas que não estão lá de fato, mas as percebe como reais. Às vezes ela também acredita estar em vários locais muito distantes de onde realmente está. A Emily não tem nenhum distúrbio mental, nem nunca tomou nenhuma substância que altere a mente. Então, como suas experiências podem ser explicadas? A Emily tem todas essas experiências quando está dormindo. E você também. Ok, acho que você entendeu a dica. Fora da caixa. Aqui está mais um enigma. O André nunca foi preso, mas está em uma penitenciária há oito anos. Como isso é possível? O André trabalha como guarda. Marjorie Winfred era uma das mulheres mais ricas do país. Ela tinha mansões, móveis caros, joias milionárias e assim por diante. No entanto, apesar de sua riqueza, nenhuma de suas mansões tinha ar-condicionado. E ela nunca teve um carro ou uma TV. Nem mesmo um telefone celular. Como você pode explicar isso? Marjorie Winfred viveu séculos atrás, quando nenhuma dessas coisas havia sido inventada. Ótimo trabalho! Agora observe a imagem. Há quatro cães e todos eles estão animados para tomar leite. Você consegue descobrir qual cão será o primeiro a beber? Bem, se você observar os canos com atenção, perceberá que alguns deles estão bloqueados em algum ponto. O cano que leva ao terceiro cão está bloqueado na extremidade. E aqui estão os bloqueios nos outros canos. O único cão que poderá beber é o segundo. A esmeralda estava caminhando na floresta e, é claro, se perdeu. Por sorte, ela encontrou a casa de uma bruxa. Ela entrou na casa, acariciou o gato da bruxa e pediu à mulher que lhe mostrasse o caminho de volta para casa. Mas a bruxa não deixou a esmeralda ir embora. Primeiro, a garota precisava resolver um enigma. Eu tenho três filhas. Cada uma delas tem um irmão. Você consegue descobrir quantos filhos eu tenho? Você pode ajudar a esmeralda a descobrir? A bruxa tem três filhas e um filho. Quatro filhos no total. Muito bem, agora vamos relaxar um pouco e treinar seus olhos. Vou te mostrar algumas imagens e você terá de encontrar erros nelas. Parece simples? Aqui está a primeira. O que está errado aqui? Esta senhora está tomando sopa com um garfo. Espero que tenha notado isso. Aqui está a próxima. Mantenha seus olhos bem abertos. O que está errado aqui? Você notou aquelas bananas crescendo nos arbustos? Estranho para dizer o mínimo. Ok, ótimo. Aqui está uma nova imagem para você. O que você acha? Aquele carro não tem portas. Ok, só mais algumas. Vamos torná-las um pouco mais difíceis. O que há de errado com esta figura? Definitivamente se trata de Londres. Podemos deduzir isso pelos pontos de referência. Mas veja, as pessoas estão dirigindo do lado direito. Em Londres, todos dirigem do lado esquerdo da pista. E quanto a esta imagem? Você vê algo suspeito aqui? 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 Aqui. 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 Há um calendário sobre a mesa. E por alguma razão, o dia 27 de dezembro está destacado como um feriado de fim de ano. Todos nós sabemos que isso não é verdade. E agora esta, que é realmente difícil. Mas vamos ver se você consegue descobrir. Então, o que está errado aqui? Aqui. 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 isso é possível. Ok, espero que você esteja pronto para mais enigmas desafiadores. Mia comprou um presente para sua família, um conjunto de xícaras de cores diferentes. Infelizmente ela se esqueceu de etiquetá-las e agora não consegue se lembrar de qual xícara era para quem. Ela só se lembra de que sua própria xícara é verde. Veja o que ela lembra sobre as outras xícaras. A xícara da mãe dela não é prateada. A xícara do pai dela é dourada ou vermelha. A xícara azul é da irmã do irmão da Mia. Se a xícara da mãe dela é vermelha, a xícara da irmã é dourada. Se a xícara da mãe dela é dourada, então a xícara da irmã é azul. Além dela, há quatro membros na família da Mia, sua mãe, seu pai, sua irmã e seu irmão. As xícaras que ela comprou são dourada, prateada, azul e vermelha e verde. Você consegue descobrir qual pertence a quem? Muito bem, então a xícara da Mia é verde. Vamos supor que a xícara da mãe seja vermelha, então a irmã fica com a dourada. Mas veja, a xícara do pai é vermelha ou dourada e ambas estão ocupadas agora. Portanto, essa suposição está errada. Então a xícara da mãe deve ser dourada. Isso significa que a irmã fica com a azul e o pai com a vermelha e a prateada é do irmão da Mia. Quatro amigos, Ruby, Max, Olivia e Ethan se reuniram em uma noite de dezembro para decorar alguns biscoitos para seus amigos e familiares. Cada um dos amigos trouxe algo, biscoitos de gengibre, biscoitos doces, glacê vermelho e confeitos. Ruby trouxe o glacê vermelho ou os biscoitos de gengibre. O Max não trouxe os confeitos. As duas meninas trouxeram alguns biscoitos. Você consegue descobrir quem trouxe o quê? Sabemos que a Ruby trouxe o glacê vermelho ou os biscoitos de gengibre. Também sabemos que as duas meninas trouxeram alguns biscoitos. Portanto, a Ruby deve ter trazido biscoitos de gengibre. E então a Olivia trouxe biscoitos doces. Se o Max não trouxe os confeitos, então ele trouxe o glacê. Aí os confeitos foram trazidos pelo Ethan. E estou ficando com fome. E você, o que acha?